As imagens feitas por um morador com um celular são preocupantes. Elas mostram uma rua cheia de poças d'água, mas com um detalhe. Note que em alguns pontos a água está com uma coloração vermelha. Isso, segundo eles, seria sangue humano. Aquilo é uma mistura de urina, cloro e sangue. Aquilo é sangue? Sangue. Sangue. Porque o dejeto hospitalar está saindo do esgoto e está vindo para um local público. Então, existe todo tipo de produto que é nocivo à saúde, inclusive dejetos de excremento humano, urina, fezes. A denúncia é feita pelos moradores da rua General Carlos Lira, em Afogados. A rua fica ao lado da maternidade Bandeira Filho, que segundo eles, é de onde o esgoto está saindo. Isso é água de chuva, não. Isso é água de esgoto da maternidade. E a gente está na situação. Muriçoca, as crianças da rua tudo doentes. Além do esgoto, é fácil encontrar lixo hospitalar jogado no meio da rua. São caixas de remédios, radiografias, até curativos. Tudo se mistura com a água que escorre pela rua. Depois de ouvir os moradores e andar pela rua toda procurando a fonte dessa água, a gente teve que subir no muro para poder encontrá-la. Mas encontramos. Olha só. Essa água, de fato, é de esgoto. O esgoto que vem da maternidade. Olha só. Está todo entupido. Não só aqui, como no outro ponto. E é essa água de esgoto hospitalar, com resíduo hospitalar, que está vindo aqui para o meio da rua. A imagem é clara. As duas tampas de esgoto da maternidade estão inundadas e a água escorre para a rua. Mais do que isso, há lixo e restos de construção espalhados por todo canto. Isso dentro de uma maternidade. Ou seja, uma unidade de saúde que deveria se preocupar justamente com a saúde. Isso se traduz em crime ambiental, porque isso é um absurdo. Eu não estou na frente de um lixão. Eu não estou na beira de um rio. Eu estou ao lado de uma maternidade pública. No meio da entrevista, uma surpresa. Vai para lá, meu velho. Enquanto a gente estava fazendo a reportagem, você viu, né? Aí o ratinho veio, saiu do esgoto sem aguentar e veio aqui fazer a visita. A prova mais clara do que essa é impossível de que a rua, literalmente, está jogada aos ratos e às baratas, né? Diante de tantos flagrantes, fomos até a maternidade. Tentar falar com alguém responsável. Depois de insistir muito, a resposta foi surpreendente. Ela mandou perguntar se você tem autorização. Se eu tenho autorização, para quê? Para falar com ela. Se eu tenho autorização para falar com ela? Sem autorização, ela disse que não fala com você. Enquanto isso, os dejetos estão sendo jogados na rua e um crime contra a saúde pública está sendo praticado pela maternidade. A gente já foi umas três vezes falar com a diretoria. Até agora, não resolveram nada. Disseram que ia resolver, que eles mandam ofício lá para a prefeitura, para a compesa, e eles não resolvem nada. Disseram que ia resolver, que eles mandam ofício lá para a prefeitura, que eles mandam ofício lá para a prefeitura, que eles mandam ofício lá para a prefeitura, que eles mandam ofício lá para a prefeitura,